O itajubá em foco mostra a você, assinante da Mastercabo, espectador do canal 20, imagens exclusivas de um assalto ocorrido em Itajubá, uma tentativa de assalto com reféns, que aconteceu no bairro da Varginha. Vocês vão presenciar, vão testemunhar as negociações feitas com a polícia, entre os assaltantes e com o desfecho da prisão de três assaltantes da cidade de São Paulo, que estava aqui em Itajubá, para essa tentativa, graças a Deus, frustrada. Fique ligado nessa imagem exclusiva para você. As negociações continuam, está se aguardando um advogado solicitado pelos sequestradores. A polícia toda já está pronta para a ação, caso seja necessário. Comandando as negociações está o Major Mútica, o comandante da Polícia Militar de Itajubá. São momentos cruciais da negociação. eles exigem agora a presença da imprensa, do Canal 20, para que a negociação tenha visibilidade. O advogado já está presente, as negociações continuam sendo encaminhadas pelo comandante da Polícia Militar de Itajubá. A polícia Militar de Itajubá. A polícia Militar de Itajubá. O privado de Itajubá. ae, como nós estamos dispostos a perder a nossa vida aqui, meu mas também estamos dispostos a matar se for preciso também você é o Marcos? não Rafael, quem é o Rafael? sou eu ninguém quer nada de ti não, cara se você não quer, eu também não quero não a casa caiu ae, eu viajei ae, eu sou do parceiro também, eles estão na linha comigo aí, meu ae, é a situação aí, é o seguinte tá ficando na boa, cara tá ficando na boa tranquilo? tá ficando na boa tá bom, tá tranquilo a gente tem que tirar a brincadeira da TV ae, cara, é o seguinte, meu ae, ae, ae ninguém quer nada não a gente tá com 4 crianças de receita 100 crianças de retém, mais 3 adultos então, a gente não periu ninguém não atingiu ninguém e também nós estamos dispostos a não fazer isso ae O delegado regional, doutor Antônio Garcia, começa a fazer parte das negociações. Segundo os sequestradores, as crianças vão ser soltas a qualquer momento. Os assaltantes vão entregar mais um refém, parece que a pessoa não está se sentindo bem, está passando mal e vai ser solta a qualquer momento também. Neste momento, uma das refémens está sendo solta, está realmente muito nervosa. Neste momento, uma das refémens está sendo solta, está muito nervosa. E como é que nós vamos resolver essa situação? E não tem como a gente fazer um contato com ele, alguma coisa, Marcos? Viu, Marcos? O que eu posso prometer para você é o seguinte, nós vamos ficar numa boa, lógico que você sabe que você vai para a delegacia, eu não vou te iludir, você vai ser autuado, você está entendendo? Você sabe disso, não tem como, tudo que acontece nesse tipo de coisa tem que ser feito assim. Mas ó, eu ponho um defensor para te acompanhar, você vai ter todos os seus direitos, a sua integridade física, certo? Se precisar, eu acompanho lá o fragante, eu acompanho lá, tudo numa boa, mas não vamos desgastar não, você entendeu? Vamos resolver numa boa, entendeu? Eu faço um ato de heroísmo da sua parte, eu também compreendo, eu sei que você também, lá no fundo, você é um elemento bom. Você deve ter uma mãe, ter família, ter tudo, vamos tentar resolver numa boa. É uma família que está sofrendo, Marcos. Mas o advogado de seus está demorando. Mas o advogado de seus virá mesmo, vocês já chamaram? 100% Rafael, 100%, você descer aqui, 100% garantido. Mas o advogado de seus virá mesmo, você tem um lugar que está sofrendo. Nesse momento, continuam as negociações, os assaltantes pediram para comprar cigarro, jogaram um tênis lá de cima com dinheiro, fizeram com que a dona Aline jogasse um tênis com dinheiro aqui embaixo, para que comprem cigarros e comida. E continua-se aguardando a chegada da advogada, as negociações ainda continuam. Como vocês podem perceber, existe ansiedade por causa do cigarro, os assaltantes e Aline voltam a pedir cigarro para diminuir a tensão lá dentro, e o advogado está chegando a qualquer instante. Nesse momento, se encerra a tentativa de assalto com reféns, foram mantidos durante aproximadamente oito horas aqui no bairro da Marginha, vocês estão vendo um deles, o Marcos, entrando na viatura da polícia. O Itajubá em Foco, canal 20, com imagens exclusivas para você, assinante da Mastercabo. Fique ligado!